A gente foi catar latinha na BR hoje, achei um monte de coisa, aqui a latinha aqui, só que a latinha achei pouco, não achei aqui ó, não dá nem meio quilo, achei pão pra cachorro, achei um sacolho de pão, ó, isso aqui eu vou dar pra cachorro, achei espinho de rata, né, agulha de rata, quer dizer, dessa é veneno de rata pra matar rata, você não pode colocar, aqui ó, carregador de bateria aqui ó, ó, do carro, né, você coloca no carro, né, você coloca no carro, que achei até o pedaço aqui ó, aí você coloca no carro, né, pra carregar a bateria, e esse soquete aqui achei também, as peças celular, quem sabe até o meu tá quebrado, dá pra colocar isso aqui ó, aí um soquete, só esses dois soquetes aqui ó, 10 reais aqui ó, 10 reais, achei esses dois galãozinhos, então hoje eu buburrei, achei até espinho de rato, aí ó, aí ó, como é que tá escrito aqui, eu não sei, eu não sei como é que tá escrito aqui não, né, eu não vou abrir que eu tenho medo de voar papel higiênico na minha cabeça, papel higiênico na minha cabeça, ah meu velho,